A habilidade, competência é o mesmo que conteúdo? Não, eu sei que é diferente, mas qual que é a diferença? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e estudei muito a BNCC pra entender como é que ela se encaixava no meu trabalho e tudo mais e vou trazer pra você um vídeo às quintas-feiras pra falar de base nacional comum curricular. Você já pode deixar suas dúvidas aqui que eu vou tentar te ajudar. Bom, se você quiser a base na prática, atividade pra chegar na sala e aplicar, eu vou deixar no link na descrição aqui do vídeo um curso onde a gente tem habilidade por habilidade de alfabetização da BNCC e delas a gente tem atividade lúdica e atividade escrita, PDF, com os códigos direitinho, tem material pra fazer diagnóstico de leitura e escrita, fazer sondagem da turma, tá? Então, assim, de uma forma bem prática, a gente tem lá o nosso curso de alfabetização de acordo com a BNCC. Mas o nosso assunto aqui hoje é um assunto mais teórico mesmo, é um assunto pra gente entender de uma vez por todas e não ficar passando vergonha de ficar repetindo por aí que a habilidade na BNCC é o conteúdo que eu vou trabalhar, né? Então, vamos entender isso muito bem. Primeiro, eu quero que você pense literalmente, tá? De forma literal, na palavra conteúdo. Conteúdo é aquilo que está contido e pode ser mudado de lugar. Pense no conteúdo de uma jarra. O conteúdo de uma jarra pode ser depositado em um copo, em vários copos, em outra jarra, né? Então, se o suco é o conteúdo de uma jarra, ele pode ser transferido para um copo, para outra jarra, enfim. Você já me entendeu aqui, né? Bom, a habilidade, por sua vez, ela não pode ser transferida. Ela não pode ser mudada de lugar, transmitida. A habilidade, você adquire com uma prática. Então, literalmente aí, na vida, o que a gente diz que são habilidades? Por exemplo, uma criança é muito habilidosa nos esportes. Ela é porque ela treina, porque ela joga, porque ela brinca. Outra criança, eu digo que é muito habilidosa no desenho. Ela é habilidosa no desenho, porque ela desenha. Antes de desenhar, ela não era habilidosa. Então, a habilidade, ela requer que você exercite, que você faça. Quer ver uns exemplos que parecem ridículos, mas que são interessantes de você pensar? Veja bem, eu gosto de assistir o Masterchef. Eu gosto de assistir o Masterchef. Eu posso assistir ao Masterchef, assim, todas as temporadas, que se eu não for lá na cozinha tentar preparar algum prato, tentar fazer alguma coisa, tentar executar uma receita, Eu vou desenvolver um conhecimento sobre as receitas, mas não vou desenvolver a habilidade de cozinhar. É só assistindo? É porque eu estou falando de TV? Não! Eu posso ler livros de receita e até posso memorizar as receitas de um livro sem desenvolver a habilidade de cozinhar. Para desenvolver a habilidade de cozinhar, eu preciso cozinhar. Então, a gente precisa desenvolver as habilidades e não transmitir como se fosse um conteúdo. Ludmilla, o conteúdo, tem alguma coisa lá na BNCC que você pode dizer, sim, que é mais ou menos o conteúdo? Porque, ué, conteúdo existe. A gente trabalha com conteúdo na escola, sim. Sim, a gente tem os objetos de conhecimento. Para desenvolver habilidades, nós precisamos conhecer algumas coisas. Então, por exemplo, para desenvolver a habilidade de somar e resolver problemas de adição, eu preciso conhecer os números, isso é um conteúdo, isso é um objeto de conhecimento. Eu preciso conhecer grandezas, eu preciso conhecer a ideia, a ideia da adição. Então, a gente trabalha conteúdos, a gente trabalha objetos de conhecimento que são necessários para o desenvolvimento de algumas habilidades. Entendeu a diferença de habilidade e conteúdo? Claro que sim. Agora, nós vamos entender o que é uma competência. A competência é a capacidade de mobilizar as suas habilidades para resolver problemas complexos da vida cotidiana, da vida política, da vida escolar, da vida no trabalho. Então, a gente vai aprender a usar, né? Vai aprender a usar aquelas habilidades que a gente desenvolveu. Não há apenas uma, né? A gente vai aprender a usar as habilidades para resolver problemas da vida complexa. Então, a minha criança adquiriu ali os objetos de conhecimento, ela conhece os números, ela conhece a ideia da adição e ela sabe somar. Ela consegue somar e resolver problemas com soma, de números naturais até certo, né? Dependendo da idade que ela está. E o que seria a competência? Seria essa criança conseguir saber quanto é que ela vai gastar se ela quiser comprar o lanche dela lá na escola. Fazer essa soma, né? Ser capaz de somar em situações reais, em situações da sua vida. Então, conteúdo está mais próximo ali de objeto de conhecimento e pode ser transmitido. A habilidade tem que ser treinado, tem que ser vivenciado. E competência é a capacidade de mobilizar as habilidades para resolver problemas da vida. Problemas complexos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender essas questões. Mas, se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe o seu like, comente, diz o que é que você quer saber aqui sobre o BNCC que eu gravo para você, compartilha. Tem dúvida de como trabalhar as habilidades? Aqui no canal tem muito vídeo com sugestão de atividade. É só você me dizer que eu te envio. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!